Em Singapura foi aberta uma investigação oficial para apurar as causas da morte do engenheiro americano Shane Todd. Desde a sua morte, há quase um ano, as autoridades sustentaram sempre a teoria de suicídio. Em contrapartida, a família fala de assassinato, já que Todd teria trabalhado num projeto de tecnologia sensível.